olá olá meus caras estão a ver mal tempo na armadura e novidades na vida do Jorge estamos juntos, roda a vinheta olá pessoal, como devem estar a reparar, está há mal tempo aqui na armadura aliás, está entre as nuvens e o sol, portanto, isto está assim meio complicado ainda não me dói a cabeça, porque é hábito a votação para, antes que me esqueçam, a votação para a mascota do podcast está quase a terminar portanto, vejam lá se votem mais e antes que me esqueçam, vocês deem já like neste vídeo deem like, carreguem no like para o youtube começar a divulgar os meus vídeos porque o youtube anda a divulgar muito não anda a divulgar coisa nenhuma, para não dizer outra coisa e é o seguinte, estamos aqui ao pé de um mosquito of money sim, exceção à entrada, lá dentro é mais giro como sabem e o seguinte, esta semana tive outra entrevista, estou à espera que chamem, na boa se chamarem, e espero que chamem, eu se calhar passo o podcast para o fim de semana passo o podcast para o fim de semana, se calhar, faço umas pequenas alterações, mas de resto tudo na boa, ok? mas isso pode não se ver, o que é que vocês acham de uma ideia, deixa nos vossos comentários deixa aí nos comentários, está bem? bem, e uma coisa curiosa, não é por nada, mas eu acho que vou pirar lá para dentro porque isto está com cara que vai chover muito melhor, muito melhor, muito melhor assim, não acham? é, agora, a gente já se vê como sabem, nós estamos aqui dentro, ó, corredor, coisa e tal, entrada do imã, mas aquele ali está em pé, não é imã, ok? não se esqueçam, o imã veio beber um cafezinho, e já ouve já, assim como não, já estamos aqui dentro da sala, já está cá, carrada de gente, se eu não dá para ver, porque senão, como é isso, estamos aqui dentro da sala, já está cá, carrada de gente, pronto, estamos aqui na cozinha da mesquita, pelo menos aqui não há problemas, a interferência a falarem, mas o seguinte, era isso que eu ia dizer a vocês, tentem enviar vídeos, pode ser mesmo aqui pelo Youtube, ou pelo Face, ou pelo, ou whatever, por aquilo que vocês, por onde vocês quiserem, ou mesmo pelo Whatsapp, quer ter o meu Whatsapp? pronto, enviem para dar-os para mais ao, ao Bicubiol, ok? Até já! E é assim, meus caros amigos, ah, já, ah, por favor, gostando das minhas novas armações, já, é difícil, não é, eu sei, eu quero dar, um, enviar-me um beijinho, e um abraço, a toda a gente que acompanha o podcast, o imã da faixa nacional, está no ar, até já! Já acabou o namaz, e agora, vamos a almoçar. Bem, isto nos foi giro, normal, na boca, já! Já acabamos de almoçar, vamos agora para casa descansar, daqui a bocado a salar passa, e, o seguinte, vou ver se consigo colocar já, este vlog online, no canal, se conseguir, portanto, correiraço, o seguinte, e, não esqueçam de, subscrever o meu canal, carreguem no gosto, no like, para o YouTube, a divulgar mais, os meus vídeos, ok? Subscreva o canal, a compartilhem, e, um abraço para os rapazes, beijinho para as meninas, fica bem, fiquem em paz, fiquem com tudo, eu, faço tudo o que é, mesmo tudo o que faço, tchau pessoal, até para a semana! e, tchau, Se inscreva no canal.